O programa a seguir contém cenas de violência que podem não ser adequadas a todos os telespectadores. Assassinatos não resolvidos. Foi uma tortura terrível. Violência devastadora pela qual não há a quem culpar. Não, eu não fiz isso. Como resolver um crime quando não há suspeitos? É possível revelar a face do mal? Existe uma escala que mede os recantos mais sombrios do comportamento humano. Dos assassinatos por impulso, há violência alimentada pela loucura. Atos calculados de crueldade, tortura e brutalidade. A criminalística agora revela quem entre nós se encaixa no índice da maldade. Assassinatos não resolvidos. Mistérios que inspiram medo. O assassino do Batom aterroriza Chicago nos anos 40, após esquartejar uma menina de 6 anos de idade. Teria a polícia prendido o homem certo? A lenda dos assassinatos da Dália Negra começa com o cadáver seccionado de Elizabeth Short. Será a identidade dos assassinos revelada algum dia? Essa informação resolveria outros crimes? Fort Worth, Texas. Um cadáver é encontrado num armazém abandonado. Dez anos depois, um detetive ainda procura pelo assassino. Agora existe uma escala com 22 níveis que decodificam o motivo, o método e a mente dos assassinos. Quanto mais hediondo o crime e mais racional o criminoso, maior o índice que ele ocupa na escala. O criador do índice é o Dr. Michael Stone, psiquiatra forense da Universidade de Colômbia. Minha escala me ajuda a navegar nas águas turvas dos crimes violentos. Mas quando o assassino é desconhecido, o que se pode avaliar pelo índice é o próprio crime. O Dr. Stone vai usar sua escala para criar um perfil dos possíveis assassinos, analisando os crimes que ficaram sem solução. Como esses perfis desafiarão a escala do Dr. Stone? O que a natureza do crime revela sobre o criminoso? A vítima foi torturada? O assassino deixou um recado? Poderá o índice do Dr. Stone ajudar a revelar a face do mal? Junho de 1945. Os Estados Unidos respiram aliviados com o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas em Chicago, há um assassino de mulheres à solta. A polícia encontra o corpo de Josephine Ross em sua própria cama. Seu colchão estava encharcado de sangue. Ela estava com a garganta cortada e a cabeça embrulhada num vestido. Mas no cadáver em si não havia sangue. A vítima foi banhada após a morte e seus ferimentos cuidadosamente fechados com fita adesiva. Uma testemunha viu um homem descendo pela escada de incêndio no dia da morte. O corpo lavado e os ferimentos fechados com fita adesiva são as únicas pistas. Mas depois de dois meses, não há suspeitos e ninguém foi preso. O caso esfria. Seis meses mais tarde, surge uma outra vítima. O corpo de Francis Brown é encontrado jogado sobre a banheira. Ela estava nua e com a camisola enrolada na cabeça. Francis levou dois tiros e estava com uma faca de açougueiro enfiada na garganta. Como Josephine Ross, ela também foi banhada após a morte. Mas dessa vez, o assassino deixou mais do que um cadáver lavado. Na parede, com batom, ele rabiscou. Por Deus me apanhem antes que eu mate novamente. Não consigo me controlar. A forma como os corpos foram limpos convenceu a polícia de que o mesmo assassino era responsável pelos dois crimes. Mesmo assim, não havia suspeitos. E a confissão na parede deixou o receio de que um assassino em série estava à solta. Os jornais o apelidaram de assassino do batom. E todos temiam que ele atacasse novamente. Os pais de Susan Dagnan descobrem que ela desapareceu do seu quarto. Agentes do FBI e policiais da cidade vasculham a vizinhança em busca da criança. Algumas horas depois, um policial encontra o que parece ser a cabeça de uma boneca num bueiro. Mas o que achou era, na realidade, o primeiro pedaço do corpo esquartejado de Susan. Partes do corpo da criança são encontradas espalhadas pelos bueiros do bairro. Parte do tronco estava enrolada num pijama azul. A autópsia revela que o corpo não foi cortado de qualquer jeito, mas cuidadosamente separado nas juntas com a perícia de um cirurgião. A polícia de Chicago nunca havia se deparado com tamanha brutalidade. Não havia qualquer pista e nenhum suspeito. O psiquiatra forense, Dr. Michael Stone, criou um perfil para o assassino desconhecido. Me parece improvável que um assassino de crianças seja responsável por todos os homicídios, mas posso presumir que o suspeito é com certeza um homem. Nos crimes do assassino do Baton há alguns padrões. O mais evidente é o desejo de encobrir o crime. Ele lava os corpos, coloca fita adesiva sobre os ferimentos. Esconder os membros de uma menininha é quase como se ele não suportasse olhar o que fez. Podemos supor que ele foi vítima de violência no passado e seus crimes progressivamente se intensificaram, chegando a algo tão trágico quanto esquartejar uma criança. É um psicopata que possivelmente sofre de personalidade esquizóide. Por isso, coloco o culpado quem quer que tenha sido no nível 18 da minha escala. Assassinos em séries sexualmente perversos. O pânico se instalou após o assassinato de Suzanne Degnan. Os pais passaram a manter as crianças dentro de casa, com as portas e as janelas trancadas. Os jornais chamam os homicídios do assassino do Baton de crime do século. Após seis meses, a polícia finalmente prende o suspeito. Bill Hirons, de 17 anos, era um ladrãozinho barato fichado pela polícia. Ele foi apanhado arrombando uma casa no mesmo bairro onde Suzanne Degnan fora assassinada. Bill Hirons era um solitário. Aceito abaixo da idade normal pela Universidade de Chicago, ele era bom aluno e estava cursando engenharia elétrica. Hábil com as mãos, ele passava horas desmontando e montando coisas. Mas Hirons tem um outro lado. Aos 13 anos de idade, ele começou a roubar. Aos 17, estava arrombando apartamentos para roubar joias, dinheiro e até armas. Assassinos em série não surgem de repente. Há um período de gestação. De início, seus crimes parecem insignificantes, mas com o tempo tornam-se mais graves. O mal cresce. Bill Hirons leva um mês para confessar a autoria dos crimes. Pela sua colaboração, Hirons escapa da cadeira elétrica, mas recebe pena de prisão perpétua. No entanto, na prisão, Hirons alega que é inocente. Chicago acredita que está livre do assassino do batom. Mas o caso foi mesmo resolvido? O Dr. Stone vai à penitenciária Dixon para comparar seu perfil do possível assassino com o homem que está atrás das grades há 60 anos. Com 77 anos de idade, Hirons passou mais tempo numa prisão estadual de Illinois do que qualquer outra pessoa. É este o rosto de um assassino? Oi. Como vai? Você confessou o assassinato de três mulheres. 60 anos depois, eu pergunto se hoje confirma a autoria dos crimes ou foi algo que você não fez? Absolutamente, eu não fiz isso. A polícia de Chicago acredita que resolveu o crime do século e que prendeu o assassino do batom. Aos 17 anos de idade, Bill Hirons foi preso pelos violentos assassinatos de duas mulheres e pelo esquartejamento de Suzanne Dagnan, uma menina de seis anos. 60 anos depois, Hirons continua preso pelos crimes que ele alega que não cometeu. Bill Hirons é mesmo o assassino do batom? O Dr. Stone avalia se o caso continua sem solução. Você confessou o assassinato de três mulheres. 60 anos depois, eu pergunto se hoje confirma a autoria dos crimes ou foi algo que você não fez? Absolutamente, eu não fiz isso. O Dr. Stone continua sua entrevista para descobrir se Bill Hirons se encaixa no seu perfil de assassino. Acho que seria interessante ter uma ideia de como era a sua família. Havia discussões, principalmente por causa de dinheiro que o meu pai gastava em muitas outras coisas. Ele gastava em bebida? Receio que sim. Bill Hirons cresceu num bairro de classe média baixa de Chicago. Seus pais tinham pouco dinheiro e discutiam constantemente por que o pai bebia. Ele era uma criança curiosa, porém inconsequente. A mãe o apanhou certa vez no telhado pronto para voar com asas de papel. Era um menino querendo fugir. Parece que eles colocaram você numa instituição para menores infratores. Delinquente juvenil. Essa era um internato para meninos. E ali a gente só aprende o que não deve. O que aprendeu? Roubar bolsas. Tem gente que faz essas coisas e sente uma certa euforia porque consegue se safar. Era assim que se sentia? Não, acho que o que eu mais sentia era medo. Eu não sentia esse tipo de emoção. Na maioria das vezes eu devolvia o que roubava exatamente para o mesmo lugar. Quando estava criando o perfil do possível assassino, tive de me basear na cena do crime. Os esfaqueamentos brutais. A limpeza do corpo, o uso da fita adesiva. E até o esquartejamento de uma criança. Diante de Bill Hyrens, tentei imaginá-lo como um rapaz de 17 anos. E me perguntei se ele seria capaz dessas coisas. Hyrens se lembra do assassinato de Suzanne Dagnan como se fosse hoje. Seis meses se passaram desde a morte brutal da menina. E o público queria um suspeito a todo custo. Após um roubo mal feito, Hyrens é interceptado a algumas quadras da casa da família Dagnan. Ele passa um mês sendo interrogado. A polícia está convencida de que Bill Hyrens é o assassino do batom, responsável por dois assassinatos brutais e pelo esquartejamento de uma menina. Ele pode ser condenado à pena de morte. Hyrens reconstitui diante da imprensa como teria sequestrado Suzanne de seu quarto. Para escapar da cadeira elétrica, Hyrens confessa os três crimes. Não há julgamento. Ele é condenado à prisão perpétua. Quando a menina dos Dagnan foi morta, o sensacionalismo foi tremendo. Os jornais não paravam. Sim. E todo mundo ficou com medo. O Daily News divulgou a confissão de Hyrens antes que ele próprio desse uma declaração. Todos acreditam que ele seja culpado. A polícia estava fabricando provas contra mim. Quem? A polícia. A polícia. Investigadores. Digo isso pelo que foi publicado nos jornais naquela época. Hyrens alega que a polícia de Chicago o submeteu a um interrogatório cruel. Em 1946, o acusado não era informado dos seus direitos. Hyrens diz que lhe negaram um advogado. Ele alega que foi espancado, privado de água e comida, que recebeu injeções de pentotal sódico, o soro da verdade, e não se sabe por que foi submetido a uma punção na medula. Hyrens alega que foi torturado. Depois de um mês de detenção, sob o ataque incansável dos jornais e o escrutínio do público, Hyrens confessou que era o assassino do batom. Você confessou o assassinato de três mulheres e isso me traz a pergunta que deve estar intrigando as pessoas há 60 anos. O que fez você confessar? Porque eu iria a julgamento e com tudo aquilo que estava saindo nos jornais, eu seria condenado. Receberia a pena de morte. Mas se estivesse morto, não poderia provar que sou inocente. Eu tinha que continuar vivo. Eu estaria morto se não confessasse e não teria a chance de resolver aqueles crimes. Achei que conseguiria resolver sozinho. O caso continua sem solução? Hyrens é o condenado que está há mais tempo cumprindo pena no estado de Illinois. Advogados e campanhas de âmbito nacional já tentaram ajudá-lo como alguém que foi condenado injustamente. Mas apesar de seu comportamento exemplar, todos os pedidos de liberdade condicional de Bill Hyrens foram negados. O encontro com Hyrens levanta uma questão importante. É improvável que ele fosse capaz de cometer os crimes que o assassino do Baton cometeu. Ele simplesmente não se encaixa no meu perfil. Hoje, depois de todos esses anos, do que você mais se arrepende ou o que você lamenta na sua vida? Muitas coisas. Foi uma grande perda. Muito, muito grande. Eu poderia ter feito muitas coisas na vida, mas acabei passando 60 anos na prisão. Bill Hyrens continua preso como o assassino do Baton, mas os crimes talvez permaneçam sem solução. No entanto, a 3 mil quilômetros de distância, as respostas podem estar muito mais próximas. Steve Holdell, detetive aposentado da polícia de Los Angeles, recebe um telefonema no meio da noite. Seu pai, George Holdell, acaba de morrer aos 91 anos de idade. O que Steve descobre sobre o passado do pai pode resolver um dos mais notórios crimes sem solução. Los Angeles, 15 de janeiro de 1947. O cadáver nu de uma mulher é encontrado num terreno baldio. A cena é chocante. O rosto da mulher está cortado de orelha a orelha, num riso hediondo. Eles encontraram um corpo cortado perfeitamente ao meio. Todo o sangue havia sido drenado. Havia sinais de tortura. E o corpo estava cuidadosamente ajeitado. Não foi simplesmente jogado, mas colocado deliberadamente naquela posição. A parte superior do tronco estava a 15 centímetros de distância das pernas. Os braços estavam erguidos acima da cabeça, dobrados num ângulo de 90 graus. Ela foi colocada a pouca distância da calçada para que seu corpo fosse visto. Ao lado do corpo mutilado, os policiais olham em choque. Eles jamais haviam visto coisa parecida. Os investigadores identificam a vítima como sendo Elizabeth Short, de 22 anos, aspirante à atriz em Hollywood. A autópsia revela que nenhum dos órgãos internos foram afetados. O corpo foi cortado pela metade com precisão cirúrgica. A polícia não tem pistas, mas o assassino é uma presença constante na investigação, fornecendo pistas intrigantes. O criminoso envia a bolsa da vítima para a polícia, juntamente com cartões postais enigmáticos que instigam o público. No decorrer dos meses seguintes, os jornais recebem várias mensagens do assassino provocando a imprensa sobre sua identidade. O psiquiatra forense Dr. Stone vê um padrão nesses crimes sem solução. É um indivíduo que está desesperado por reconhecimento. Ele quer o crédito pelo que fez. Como o assassino do Baton, o assassino da Dália Negra tem necessidade de se comunicar com o público. A polícia investiga todas as pistas, mas o caso fica sem solução. O esquartejamento misterioso e dramático transforma Elizabeth Short numa vítima de assassinato com status de celebridade. Romances e filmes de Hollywood foram inspirados nesse caso sem solução. Legiões de fãs tornaram-se obcecados pelos detalhes do crime e por quem poderia ser o assassino. Quem teria o desejo de cortar aquela mulher pela metade? Na década de 40, todos em Hollywood pareciam suspeitos. Houve acusações em todas as direções. Do gangster Bugsy Siegel ao legendário diretor de cinema Orson Welles. Mas a polícia de Los Angeles não conseguiu resolver o crime. O assassinato fica conhecido para sempre como o caso da Dália Negra. Steve Hodel era apenas um menino que morava em Hollywood quando o cadáver de Elizabeth Short foi encontrado. Quando ele entrou para a polícia em 1963, o assassinato da Dália Negra já era o caso sem solução mais famoso na história de Los Angeles. Agora, 50 anos depois, para o detetive aposentado, a natureza da morte de Elizabeth Short revela muito sobre o tipo de pessoa capaz de cometer um crime assim. Evidentemente foi uma tortura terrível, talvez de umas duas ou três horas. O corpo foi perfeitamente separado ao meio. Só existe uma maneira de dividir um corpo, sem passar pelos ossos e que é através da segunda e terceira vértebra das lombares. Portanto, não foi um açougueiro quem fez isso, mas alguém com conhecimento profundo de medicina. Com mais de 40 anos de experiência no trabalho policial, o detetive Steve Holdell nunca encontrou um caso mais assustador. Mas ele jamais poderia imaginar a ligação pessoal que teria com o assassinato da Dália Negra, uma ligação de sangue. Após a morte de seu pai em 1991, Steve encontrou por acaso uma misteriosa foto em preto e branco de uma mulher nua. Era uma foto tirada pelo seu pai. Olhei a foto e pensei, por que esse rosto me parece familiar? Até hoje não sei porquê, mas foi a Dália Negra que me veio a lembrança. Steve acreditava que a foto era de Elizabeth Short, nua. Mas por que seu pai, o Dr. George Holdell, teria uma fotografia íntima da Dália Negra? Comecei a pesquisar a investigação. Eu realmente não sabia nada a respeito, embora fosse detetive, aquele o caso sem solução mais famoso da polícia de Los Angeles. Mas descobri que alguém com habilidade de cirurgião havia cometido o crime. E achei aquilo interessante. E meu pai era cirurgião, mas nunca me ocorreu que ele pudesse ser um suspeito. No entanto, à medida que Steve continua investigando, todos os detalhes do crime apontam para o único homem que poderia ser o assassino. Meu Deus, não pode ser. Mas existe essa possibilidade. O próprio pai de Steve, Dr. George Holdell. Steve ficou tão convencido que tomou para si a reabertura do caso da Dália Negra. No desenrolar da sua investigação, ele constata que há circunstâncias marcantes ligando seu pai ao assassinato. É o que Steve chama de impressões de pensamento. Numa impressão digital, existem arcos, verticilos, presilhas. E eu vejo os pensamentos como arcos, verticilos e presilhas mentais. E juntei uma série de pontos que ligam George Holdell ao crime de várias formas. George Holdell era um jovem talentoso com um belo futuro pela frente. Aos nove anos de idade, ele era um prodígio ao piano. Com o QI um ponto acima do de Albert Einstein, George é considerado um gênio. Mas a genialidade tem um preço. Aceito na faculdade com apenas 14 anos, ele não tinha traquejo social e não se enturmava. George torna-se introspectivo e começa a experimentar drogas. Ele mergulha na arte, sexo e violência. George se considera um escritor e fotógrafo. Mas seu talento jamais é reconhecido. Os aspectos mais sombrios e perigosos de Los Angeles o encantam. E ele age. Mentindo à idade, o rapaz de 19 anos torna-se repórter policial, escrevendo relatos escabrosos sobre as cenas de crimes ocorridos nos becos da cidade. A violência é sua inspiração. Frequentemente a genialidade vem acompanhada por estabilidade emocional. E isso, aliado à obsessão precoce de George pela violência, pode ser uma combinação perigosa. Quando criança, Steve não tinha intimidade com seu pai. Mas lembra-se dele como uma pessoa marcante. Ele era rígido, era formal, não era muito emotivo, mas o seu carisma e charme inspiravam admiração e reverência. Ele era praticamente um deus para nós. George Holder o torna-se médico. Durante o dia, ele dirige uma clínica para tratamento de doenças venéreas e passa a conhecer os segredos dos magnatas dos estúdios e celebridades de Hollywood. Meu pai era muito carismático. Quando ele entrava na sala, você se sentia na presença de um rei ou do papa. Ele tinha esse tipo de poder. À noite, ele dava festas, nas quais a elite de Hollywood entregava-se às drogas e às mulheres bonitas. Todas aquelas pessoas fantásticas, bebendo e se divertindo. Henry Miller, Man Ray, John Houston. As pessoas estavam no meio de Hollywood, mas totalmente isoladas naquela fortaleza de concreto. Foi assim que George conheceu Elizabeth Schwartz. Steve acredita que seu pai e Elizabeth Schwartz tiveram um caso amoroso. Um caso que pode ter se encerrado num terreno baldio, com o cadáver de Elizabeth cortado perfeitamente ao meio. Steve vê muitos indícios da ligação de seu pai com o assassinato. Com suas habilidades de cirurgião, seria o Dr. George Holdell o assassino? A chave do mistério é que Elizabeth Schwartz sofreu uma hemicorporectomia. Los Angeles é uma cidade intrigada pelo caso da Dália Negra há mais de 50 anos. O medonho assassinato sem solução de Elizabeth Schwartz já inspirou filmes em Hollywood e romances de segunda classe. Steve Holdell, detetive aposentado da polícia de Los Angeles, está convencido de que encontrou o homem responsável pelo assassinato da Dália Negra, seu próprio pai, o Dr. George Holdell. Steve vê vários indícios da ligação de seu pai com o crime. Em 1947, Elizabeth Schwartz, a Dália Negra, foi encontrada nua com a boca cortada de orelha a orelha. Seu cadáver foi colocado a 15 centímetros da calçada, numa exibição do ETI. Seu corpo estava cortado exatamente ao meio, na cintura. Surpreendentemente, nenhum dos órgãos internos foi afetado pelo escortejamento. A chave do mistério é que Elizabeth Schwartz sofreu uma hemicorporectomia. Essa operação só é possível atravessando-se a segunda e terceira vértebras lombares. Analisando os registros de seu pai na faculdade de medicina, Steve descobriu que George tinha no currículo mais de 7.600 horas de cirurgia. Obviamente, ele era um cirurgião altamente qualificado e tinha habilidade para seccionar o corpo. Steve vê também a personalidade do pai nos postais anônimos que atiçavam os jornais de Los Angeles. O que temos aqui? Manchetes. O que ele enviava eram manchetes. Isso não é coisa de um marginal qualquer, mas sim de alguém que conhece jornalismo. Para Steve, a experiência de George na juventude como repórter policial é uma pista bem definida. Foi um jornalista. O assassino era um jornalista. Mas a paixão de George pela arte surrealista foi o que convenceu definitivamente Steve de que seu pai foi o autor do crime. A chave para entender o assassinato da Dália Negra é o surrealismo. Ele sempre viu a si mesmo como um surrealista e acreditava que não havia diferença entre o estado de sono e o de vigília. Enquanto que para outros isso era um conceito intelectual, ele realmente acreditava nisso do fundo do coração. E isso coloca a pessoa numa posição muito perigosa, porque a partir daí ela é capaz de praticamente qualquer coisa. Não há regras, não existe moral e não existe Deus. O fotógrafo e pintor surrealista Man Ray e George tornaram-se amigos. Ambos partilhavam o gosto pelo sexo não convencional e a dominação de mulheres. Man Ray exerceu uma influência enorme em George como artista, tornando-se uma espécie de mentor surrealista. Em última instância, é esse relacionamento o que leva Steve a analisar a posição em que o cadáver de Elizabeth foi encontrado. Analisando as fotos do crime, fiquei incomodado com a posição em que o cadáver foi colocado. O que eu estava vendo? O que o assassino estava tentando dizer? Comecei a estudar as fotografias de Man Ray. Muitas delas exibem decapitações, corpos segmentados. E um de seus trabalhos mais famosos é o Minotauro, que mostra o corpo de uma mulher cortado na altura da cintura e com os braços numa pose que representa os chifres de um touro. Na mitologia grega, o Minotauro era um ser meio homem e meio touro que vivia no labirinto de Creta e devorava jovens donzelos. Teria essa obra surrealista de Man Ray influenciado o crime de George Hodel? O corpo de Elizabeth Schwartz, perfeitamente cortado ao meio, a posição proposital do cadáver, o sorriso grotesco rasgado em sua boca. Seria Dália Negra a obra-prima de George Hodel? Ele realmente executou uma obra de arte surrealista. O corpo de Elizabeth Schwartz era a tela, o bisturi era o pincel, e ele criou uma coisa que sabia que seria imortal. Após sete anos de investigação, Steele apresentou às autoridades as provas que levantou contra seu próprio pai. Reservadamente levei todos os indícios a um promotor distrital, Stephen Kay. E ele me disse que, com base no que eu estava lhe mostrando, nas fotos e nas provas, se meu pai estivesse vivo, ele o indiciaria e pediria a pena de morte. Mas em razão dos fatos inexplicados, cercando o caso da Dália Negra, a morte de Elizabeth Schwartz continuará sem solução. Todos os relatórios foram retirados do Departamento de Polícia de Los Angeles e desapareceram. Além de todas as transcrições de depoimentos e informações sobre George Hodel ter insumido, nada restou também das provas materiais. Um exame de DNA não é mais possível. A polícia de Los Angeles não sabe dar explicações e diz apenas que essas coisas... acontecem. Steve acredita que as provas do caso da Dália Negra foram destruídas para proteger seu pai. Graças à sua clínica de tratamento de doenças venéreas, o Dr. George Hodel talvez conhecesse segredos de cunho sexual da elite hollywoodiana e eles podem tê-lo mantido fora do alcance da lei. Mas Steve descobriu que a promotoria mantém arquivos secretos da investigação original do caso da Dália Negra. E analisando esses arquivos, ele constatou que Elizabeth Short pode não ter sido a única vítima de seu pai. A seguir, o Dr. Stone coloca George Hodel no seu índice da maldade. Mas primeiro, revelações surpreendentes nos levam de volta a Bill Hyrens e o assassino do batom. O assassinato da Dália Negra permanece sem solução há mais de 50 anos. Mas agora é possível que haja respostas. Steve Hodel, detetive aposentado da polícia de Los Angeles, acredita que sem dúvida alguma seu pai foi o assassino da Dália Negra. Analisando arquivos secretos da promotoria sobre o caso, ele descobre que 50 anos antes a polícia de Los Angeles havia chegado à mesma conclusão. George Hodel era o principal suspeito no caso. Os arquivos da promotoria, no entanto, revelam segredos ainda mais sombrios que Steve jamais poderia ter imaginado. Estudando os documentos, ele constata que Elizabeth Short pode não ter sido a única vítima de seu pai. George Hodel esteve em Chicago em 1946, o mesmo ano em que o corpo de Suzanne Degman, uma menina de seis anos, foi esquartejado. Bill Hyrens foi condenado pelo seu assassinato, mas o caso da Dália Negra e o de Suzanne Degman tem detalhes marcantes em comum. Ambas as vítimas foram cortadas por alguém com a perícia de um cirurgião. Os dois corpos foram cortados pela metade com precisão, através da segunda e terceira vértebras lombares. A chave é que a menina também sofreu uma hemicorporectomia. E essa é uma assinatura única. Somente cortando na segunda e terceira vértebras lombares é que se pode realizar essa operação. É um ponto específico. Isso foi feito em Suzanne Degman e em Elizabeth Short. Para Steve, o local onde o corpo de Elizabeth Short foi encontrado e o assassinato de Suzanne Degman em Chicago partilham um detalhe sombrio demais para ser ignorado. O cadáver da Dália Negra foi descoberto na Avenida Norton, em Hollywood. Uma das vias adjacentes a essa rua chama-se Degman Boulevard. Degman era o sobrenome da menina esquartejada em Chicago. Steve acredita que seu pai estava tentando passar uma mensagem. Ele seguiu à esquerda pensando que ainda estava na Degman Boulevard. Foi até o número 3815 da Avenida Norton, deixou o corpo ali, acreditando que estava na Degman Boulevard e foi embora. Aparentemente, em 1947, George Hodel entrou na rua errada. Sua declaração final passou despercebida. Eu creio que foi a sua grande provocação. Ele estava dizendo à polícia, se vocês forem realmente espertos, vão entender e vão ligar o assassinato de Suzanne Degman ao da Dália Negra. Na verdade, Steve acredita que Elizabeth Short sabia quem era o autor da morte da menina e que isso levou ao seu próprio assassinato. O que hoje sabemos a partir dos arquivos da promotoria é que, de alguma forma, Elizabeth Short descobriu o envolvimento do meu pai. Acredito que ela descobriu que George era o assassino. E isso decretou a sua sentença de morte. Seria George Hodel o responsável por dois dos mais perversos crimes da história? A mutilação de Elizabeth Short e o esquartejamento de Suzanne Degman? É possível que ele tenha matado também as outras vítimas do assassino do batom? Seria Bill Hyrens inocente da morte das duas mulheres e da criança? O Dr. Stone analisa o perfil do Dr. George Hodel e a extraordinária possibilidade de que ele seja tanto o assassino do batom quanto o da Dália Negra. Julgando pelo perfil de cada um dos casos, é óbvio que o mesmo criminoso seria capaz de assassinar tanto Elizabeth Short quanto Suzanne Degman. George Hodel era um homem profundamente perturbado que, embora fosse brilhante, tinha um senso distorcido da realidade. Tenho todos os motivos para acreditar que George Hodel sentiu prazer com o horrendo assassinato de Elizabeth Short e que se orgulhou do que havia feito pelo resto da sua vida. Talvez nunca saibamos com certeza, mas pelo seu perfil, George Hodel seria mais do que capaz de cometer também os dois primeiros crimes do assassino do batom. Se Steve estiver certo, George Hodel estaria no topo da minha escala, no nível 22. Assassinos psicopatas torturadores, para os quais a tortura é a principal motivação. Mas resta a questão de Bill Hirans, o homem que foi condenado como sendo o assassino do batom. Pela conversa que tive com ele, não acredito que seu perfil se encaixe no de um assassino. Mesmo que Steve Hodel tenha solucionado o caso da Dália Negra e do assassino do batom, pode ser tarde demais para salvar Bill Hirans. O mais triste é que temos um homem inocente encarcerado há 60 anos. Bill Hirans continua sendo o presidiário que está há mais tempo cumprindo pena em Illinois e sempre se declarou inocente. Apesar de movimentos jurídicos recentes e das chocantes revelações de Steve Hodel, a liberdade condicional de Bill Hirans continua sendo negada. O motivo pelo qual ele confessou foi para se salvar. Disseram que ele seria executado, eletrocutado e se não confessasse, ele morreria. E ele fez a escolha certa. Um rapaz de 17 anos, espancado e sob forte pressão, ele acabaria morto. Ele estaria morto em menos de um ano, se não se declarasse culpado. Mas para Steve Hodel, não há dúvida de que seu pai, Dr. George Hodel, era um assassino em série. E com base na minha investigação de 7 anos, hoje sabemos que George Hodel foi o culpado pelo assassinato de Elizabeth George, a Dália Negra. Além disso, estou convencido de que Bill Hirans não matou Suzanne Dagan, mas que está há 60 anos cumprindo pena por um crime que George Hodel cometeu. O investigador Steve Hodel fez uma extraordinária ligação entre dois casos sem solução mais brutais da história. Os assassinatos da Dália Negra e do assassino do Batom. Mas esses são apenas dois casos no mar de crimes sem solução. Desde 1960, somente nos Estados Unidos, mais de 200 mil assassinatos permanecem sem solução. E a cada ano, outros 6 mil casos esfriam e são acrescentados a esse total. Sem provas, pistas ou testemunhas, os investigadores muitas vezes têm dificuldade para encontrar um assassino. Em praticamente todas as cidades dos Estados Unidos, assassinatos continuam sem solução. 25 de fevereiro de 1994, em Fort Worth, no Texas, o investigador de homicídios, Manny Reyes, recebe um chamado. Um corpo foi encontrado num armazém. A vítima é um homem branco que foi gravemente espancado e alvejado duas vezes. Pegadas sangrentas cercam o corpo. A carteira, ainda no bolso de trás da vítima, revela sua identidade. James McVeigh Jr., de 39 anos. A picape de James estava destrancada e repleta de ferramentas caras. As chaves estavam no seu bolso de trás. Não havia sinais aparentes de roubo. E, além disso, o rosto de McVeigh estava totalmente pintado com tinta spray azul. Eles foram além do assassinato. Fizeram com ele muitas coisas que nunca tínhamos visto antes. Os indícios reunidos no local não fornecem qualquer resposta. E a investigação dos antecedentes da vítima não revela qualquer motivo ao detetive Reyes. Não havia nada sobre ele, sobre seu estilo de vida ou seu trabalho que pudesse contribuir para sua morte. O detetive encontra uma testemunha que diz ter visto a picape de McVeigh cercada por dois outros carros. Mais de um assassino pode estar envolvido. Ele não teria de forma alguma ido ao local por conta própria. Durante seis meses, Reyes tentou resolver o caso, mas não pôde estabelecer um motivo ou encontrar um possível suspeito. O Dr. Stone avalia o local da morte de McVeigh e aplica o seu índice para compor melhor um perfil possível do assassino. Podemos apenas especular o que aconteceu naquela noite, mas os detalhes da investigação afetam muito o posicionamento dos criminosos na minha escala. Se o assassinato de McVeigh foi causado por mais de uma pessoa, isso demonstra um grau hediondo de premeditação e planejamento. Não houve roubo, e isso sugere que o único motivo para o assassinato foi a emoção de matar aquele homem. Será que o rosto de McVeigh foi pintado antes da sua morte? Se for o caso, essa seria uma forma bizarra de tortura. Eu colocaria os assassinos no nível 16 da minha escala, que reserva aos psicopatas que cometem atos repetidos de extrema violência. Aqui é Reyes. Eu preciso do material da sala de provas. Já se passaram 10 anos desde a morte de James McVeigh. Não há pistas. Mas Reyes está novamente examinando as provas colhidas no local do crime, na esperança de encontrar algo que possa ter passado despercebido. Uma pista que pode levar a um suspeito ou a uma prisão. Esta é uma bala calibre 25. Foi com isso que mataram James McVeigh. Hoje, com as novas tecnologias, podemos examinar impressões digitais que há 10 anos não conseguíamos colher. Tudo está mudando com muita rapidez e é por esse motivo que guardamos estas coisas. Porque não sabemos o que poderemos fazer com isto dentro de alguns anos. A morte de James McVeigh não é o único caso sem solução que o detetive Reyes está investigando. Nos 10 anos que se passaram desde o crime, Reyes montou a unidade de casos arquivados de Fort Worth dedicada a solucionar os casos que permanecem em aberto. A morte de McVeigh é apenas 1 de 700 casos que o detetive Reyes tem de enfrentar sozinho. Não posso dizer que algum dos meus casos jamais será solucionado. Isso não existe. Não posso pensar dessa forma. A qualquer momento, alguma coisa pode acontecer em qualquer um dos casos. Versão Brasileira DPN Santos Assassinatos não resolvidos A busca de respostas e as soluções para o desconhecido A análise do Dr. Stone sobre a mente perversa É apenas uma peça no quebra-cabeça Criar um perfil psicológico a partir do seu índice Pode ajudar os investigadores a encontrar suspeitos E resolver os mistérios dos crimes violentos